Olha quem tá com saudade de mim Você tá no meu feed e eu Só no repost dos seus stories Como é que pode? Se eu não te ligar pra te ver O meu display não vê Seu nome na tela Cadê a língua do beijo? Não tem um bingo de suor nos poros Não arrepia um pelim Se você não tá nem aí Quem tá? Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece os grupão de resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer Me larga Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece os grupão de resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer Cê quer ver eu te esquecer Cadê a língua do beijo? Não tem um bingo de suor nos poros Não arrepia um pelim Se você não tá nem aí Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece os grupão de resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer Me larga Os barzinhos da cidade Os motel da BR Se eu postar que eu tô solteiro Esquece os grupão de resenha As boca bloqueada Cê quer ver eu te esquecer Me larga Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Olha quem tá com saudade de mim Um galerão aí Olha a Goiânia aí O que é 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 que é